Seu Luiz sobrevive da pesca há 40 anos e já sabe que neste período a atividade tem de ser paralisada por causa da piracema, época de reprodução de peixes. Por isso não vem a hora de receber o seguro defeso. Segundo ele, a renda tirada da pesca já está fazendo falta em casa. E para piorar a situação, há 15 dias, as redes que ele ainda nem terminou de pagar no valor de 3 mil reais, foram confiscadas pela SEMA, quando ele levava o material para casa pelo rio. Agora está muito confiscado, deixei reto, que já está quase enterrando um mês, né, que a gente está parado aí. Aí eu botei umas vinhas lá e ele foi tomado tudo. Como seu Luiz, existem centenas de pescadores passando pela mesma situação. Mas de acordo com a presidente da Colônia Z30, nesta semana o Ministério do Trabalho estará fazendo a recepção do seguro defeso. Cerca de 600 pescadores associados à colônia estão aptos a participar do processo. O processo da recepção vai ser feito agora, quinta e sexta, dia 27 e 28, aqui na Colônia Z30. Então os pescadores têm que vir e se organizar com toda a documentação para poder ter acesso ao seguro, que é um salário mínimo no período desses quatro meses. Identidade, CPF, comprovante de residências, nota de produção e o NSS e o PIS. O seguro defeso é um benefício pago a pescadores profissionais que dependem da pesca para sobreviver e que comprovem a atividade apresentando uma série de documentação, dentre elas a carteira de pescador. Eles recebem o benefício no valor de um salário mínimo enquanto durar a piracema. Então vamos comecezinho, nós käytemos. Tchau.